Eu sou a Carol Macario, sou jornalista colaboradora da Agência Lupa e vou compartilhar um pouco dos bastidores da cobertura das eleições municipais esse ano, principalmente as eleições municipais nas cidades de Porto Alegre e de São Paulo. Foi uma experiência muito legal de poder me debruçar em um monte de bancos de dados públicos e conhecer as propostas e saber as demandas da cidade. Eu fiquei pensando que toda cidade deveria ter bancos de dados públicos e também verificar as propostas de cada um dos candidatos. Eu fico pensando que todo cidadão deveria saber como fazer isso, como verificar isso para estar bem informado. E depois que passou o período eleitoral, fiquei com muita vontade de conversar com moradores para trocar ideia, para saber o que eles acharam, algum outro bastidor. A minha cachorrinha, que nas coberturas noturnas ela ficava parceira. Muito obrigada, fique de olho nas redes da Lupa, que a gente vai compartilhar outros bastidores para vocês conhecerem como é o dia a dia. Tchau!